Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma análise retro design Hoje nós vamos ver um jogo que influenciou diversos outros jogos novos Novos e mais recentes, que vieram depois dele como Blackthorn, como o próprio Tomb Raider E que é mais conhecido por suas animações do que pelo game design Mas a gente vai analisar o game design dele hoje Enquanto carrega aqui você deixa sua curtida, assina o canal, marca o sininho para receber notificação e não perder nenhum vídeo Porque hoje nós vamos analisar um jogo de plataforma chamado, vamos lá, Prince of Persia Muito bom, vamos começar logo o jogo Eu quero adiantar que eu vou fazer algumas críticas ao game design desse jogo, mas isso é sob a ótica do game design moderno Na época que esse jogo foi desenvolvido, esse jogo foi uma revolução Ele ainda estava experimentando com vários conceitos do que fazer Então não dá para criticar ele no contexto da época que foi lançado Só do contexto atual Então vamos lá O jogo começa Você num lugar para poder brincar à vontade e explorar os seus movimentos Você pode correr e você ver que na hora que você vira ele dá uma escorregadinha Se você tentar correr de uma parede, você dá uma cabeçada na parede Se você vier daqui de cima, ploft, você desaba Você pode se agarrar Mas com outras, se tentar subir aqui no portão fechado, não consegue Mas se você vier aqui E pular, você pode subir E você pode até descer e ficar dependurado Muito bem, então vamos em frente Vamos descer aqui Opa, viu o chão que se mexeu No que eu passar aqui, ploft Caiu Como eu já sei me dependurar Eu viro aqui, desço Se eu tivesse só caído direto, eu perdia um de energia O que não é tão problemático Porque o jogo dá bastante coisa para você Bastante chance para você recuperar energia Principalmente nas fases iniciais Então vamos aqui para a direita Por que? Opa Você cai Vamos lá, voltando Eu caí aqui virado para a direita Por que isso? Porque a grande maioria dos jogadores Ele tem, costumam ir para a direita Isso é estatística, tá? Se você tem uma Talvez porque o primeiro Mario Que é o primeiro jogo de plataforma mais conhecido Do Nintendo Já começava direto você indo para a direita A grande maioria dos jogadores vai para a direita Em vez de ir para a esquerda Não sei se por causa do Mario Ou se porque Tem algum outro fator Mas a estatística comprova isso Então a gente vem aqui para a direita O que vem? Vem um cara com espadinha Opa, eu não tenho espada Então você sai correndo Pela própria vida E tem que ir para o lado esquerdo O jogo te obriga a fazer isso Muito bem Vamos para a próxima tela Na próxima tela você vê que tem um lugar ali para você pular Não tem um buraco É muito normal Coisa de jogo mesmo E ensinando você a jogar Aí aqui você vê outro chão levantado Você vê outro chão levantado aqui Mais um aqui embaixo Novamente você tem um buraco aqui para pular Vamos lá Eu piso nesse Você escuta o barulho do portão Quer dizer Na verdade ele está abrindo o portão que a gente acabou de passar E não aquele outro Então vamos experimentar esse outro Abriu E você viu que eu caí e o chão deu uma tremidinha né A gente pula Porque se cair ali em cima Os vão cair A gente cai e morre E aí ó Eu subi ó Olha o portão começando a descer Quer dizer Aquilo ali te ensina Que o portão não fica aberto para sempre Beleza Vamos continuar o jogo Vou passar aqui Opa mais dois chãos Você viu uma coisa que eu vi Que eu não tinha prestado atenção ainda Olha ali Olha ali Pisa Pisa E Aham E você tem aqui Uma poçãozinha Oi Desce Ai que medo Vou descer aqui e vou morrer Será que eu morro se eu cair? Não Se eu vier devagarinho não morre A gente vem aqui para outra sala Hum Tem um esqueleto E não tem nada Tá vendo O jogo O jogo adora fazer isso Te levar para Um lugar que não tem absolutamente Nada Para você Isso não é legal Porque eles estimulam o jogador A explorar Os espaços Do jogo Esse jogo E esse jogo é basicamente Exploração Você tem que explorar para achar o caminho Assim como o jogo tipo Tomb Raider Que você tem que explorar todo o cenário para achar a saída da fase Muito bem Vamos continuar então Aqui Vamos dar uma pausa Você pode ver mais duas coisas Você tem Um chão levantado aqui Que obviamente vai abrir essa porta Você tem um outro chão destacado aqui Deixa eu até mudar a cor Você tem um outro chão destacado aqui Que você não consegue Você não sabe ainda para que que serve Isso aqui claramente deve ser um chão Que cai quando você passar Então você tem que Pular Não pode cair aí Passar por ali Quer ver? Vamos Comprovar Eu vou dar um pulinho Ah, tremeu Viu? Então vamos Pular E se eu Vamos pisar nesse chão para ver o que acontece Ele fecha A porta Então o jogo aqui te ensina Exatamente isso Que o chão Mais levantado Abre uma porta E o chão só Destacado Só com uma sombrinha mais forte embaixo dele Fecha Ok, vamos virar aqui Sem morrer de preferência Isso Ok, passamos Aí aqui você vê mais um pedaço Você tem que pular com o chão levantado Ei, eu morri Beleza Aí o que acontece Olha só Isso daí é uma parte chata do jogo Muito jogo antigo faz, né? Você morre e volta para o início da fase Você não tem vidas nesse jogo Você pode morrer quantas vezes você quiser Você tenha tempo Olha, eu tenho 55 minutos para acabar o jogo inteiro Não é essa fase, é o jogo inteiro Então vamos lá Então vamos lá Vamos correr Tentar voltar rapidinho Para onde a gente estava De preferência sem fazer muita besteira Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Corre, 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 corre Ah, ah, ah Não, 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 não Vai, 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 vai Isso Vamos descer aqui Agora olha só O que você presta O jogo chama a sua atenção de cara Para o esqueleto que tem aqui que é branco Que é uma das coisas mais claras na tela Você pode brincar muito No seu design de fases Com contraste Com uma cor mais clara Vai chamar a atenção do jogador Em contrapartida Com coisas mais escuras Como as paredes, o cenário que é tudo preto E logo aqui ao lado Você vê que tem uma paradinha E fica piscando Chamando o jogador, vem cá, vem cá Tem um negócio aqui, importante E o que é importante Você chega aqui e pega Uma espada Agora você tem aqui Vamos dar uma pausa Três caminhos Um, você pode subir aqui Escalando E ir para a tela de cima O segundo, você pode cair aqui E ver o que tem cá para baixo E o terceiro Que é voltar tudo Para enfrentar aquele carinha Com a espada lá Do início Que é o que o jogo Indica mais ou menos você fazer Porque você acabou de pegar uma espada Mas vamos explorar Mas vamos explorar Primeiro começamos vindo cá para cima Já que eu estou aqui tão pertinho Você sobe, você sobe, você sobe E aí você chega aqui e não tem para onde ir Porque a distância Daqui é muito longa Não dá para você pular Mas você vê que tem alguma coisa aqui em cima Uma poçãozinha como eu peguei lá atrás Então tem que ter um outro caminho para chegar aqui O jogo pelo menos te mostra isso Se você viu o vídeo anterior que eu fiz Do Castle Quer dizer, ele faz isso melhor Porque você está passando por um caminho Que é o caminho que você tem que ir pela fase E você vê outra parte da fase Que você não consegue passar ainda Você não sabe como chegar lá ainda Aqui não Aqui você vem para um lugar Que não tem saída Você tem que voltar de onde veio Então isso acaba desestimulando o jogador A explorar Porque O cara está perdendo tempo Ainda mais num jogo Em que tempo é essencial Vamos lá Vamos ver esse caminho para cá O que leva O que tem Passando devagarinho pelos espiritos para não morrer Aí você chega aqui em uma tela Que não tem nada Nem mesmo mostrar algum caminho Que você possa fazer Perda de tempo total do jogador Desestimulando Mais ainda o cara a explorar Quer dizer, isso é uma falha No game design original desse jogo Obviamente Isso visto sob a ótica De game design atual Na época Não tinha como Quem fez o jogo adivinhar isso Pelo contrário Tudo que o cara fez Na época Já era Absurdamente Revolucionário Você não tinha jogo Com Personagens se Se agarrando E subindo Na pontinha Das paredes Nada disso Isso não existia Aqui tem um segredo Eu venho para cá Só para não ter que fazer O caminho inicial Todo de novo A gente sobe aqui Lá já tem 50 minutos Já perdi 10 minutos Do jogo Só nessa Brincadeira aí De explorar Coisa que não leva A lugar nenhum Pronto Recuperei A energia Cheguei lá Naquela parte Que A princípio Era inalcançável A gente passa Dos espetinhos Vamos para cá O jogo do início Ele é bem generoso Com poções Então Pelo menos Isso Ele estimula O jogador A explorar Que você pode Perder a energia Que vai ter Sempre poção Tá vendo Ele tem outra poção Eu não vou nem tomar Porque ele já está Já está no máximo Vai fazer a menor diferença Aí aqui a gente Acha um carinha Com espada E aí Quem mandou você me acertar Em teoria Você é burrinho Não tem que me acertar não Só para me fazer Voltar aqui E ver Aquela poção Que eu eslobei Tá vendo O jogo é bem Eu quero que você Venha aqui E suba Meu filho Obrigado O cara continua morto Não reinicia Obrigado Obrigado Por abrir a portinha A gente passa Aqui direto E volta Para a sala inicial Muito bom Muito bem A gente sabe Aqui que tem Que se dependurar E a gente Já sabe Que Para essa sala Aqui do lado Vai ter um carinha Com a espadinha Também Moreu E agora A gente chega Aqui Uma porta Esquisita Fechada Muita gente Ficava aqui Sem saber O que fazer Sem saber O que fazer Aí Acabava Por tédio Total Bom Tem aqui Para subir Então a gente Sobe Tadam Pois é Aquilo ali É um piso Que abre Porta Muito bem Passamos Para a fase 2 Fase Fase 2 Por favor Fica a menininha Olhando A ampulheta A areia Caindo Por que Ela não Tenta fugir Eu não Sei Eu não Faço Ideia Muito bem Fase 2 De cara Você já Cai Aqui Que maravilha Aí você Tenta Subir Cai de novo Que maravilha 2 Aí aqui Olha só Mais uma parte Que O jogo Prejudica o jogador Não vou ficar Dependurado Muito tempo Porque senão Eu vou ter que morrer Mas Se você Se joga daqui Você está morto Se você Fica dependurado Muito tempo Você está morto Porque você Cai ali Não sei se você Viu Vou voltar de novo Vou tentar Isso Dei pausa Muito bem Se você Cair Aqui Morreu Dependurado Você pode Soltar Que você Vem parar Para cá E não Morre Mas Daí Depois Você não Tem como Voltar Como subir E aqui Não tem Abertura Quer dizer Essa Tela Toda Aqui É para o Jogador Morrer Apenas Para isso Não tem Nenhuma função No jogo Não tem Nada Não quer dizer É mais uma coisa Para desestimular O jogador A explorar O espaço Do jogo Esse carinha Que já É mais Inteligente Se você Demole Ele defende Aí lá Mais uma Poção Para se eu Tivesse perdido Energia Eu desci Ali Porque Isso aqui Cai Como vocês Puderam ver Aí aqui Olha só A maioria das Pessoas Vinha para cá Eu não sabia O que fazer Sabia que tinha Que pular ali Eu não sabia O que fazer Não via Que tem um Caminho para cima Então Se por um acaso Eu sou Viesse aqui E Top Descobrisse Esse segredo Ela ia subir Aqui E ali Tomar a poção Não vou tomar Porque eu estou Com energia Completa E aí depois Vinha para cá Chega para cá Caminho fechado Mas pelo menos Esse caminho Fechado Ele serve Para mostrar Que na outra Tela Você tem um Caminho aqui Para cima Ao menos Isso Aqui você tem Que pular Muito bem E subir E subir Perfeito Opa Um carinha Aqui para matar A gente já sabe Como é que tem Que matar ele Não Não vai me matar Não Se eu sem vergonha Está pensando Que é o que? Está pensando Que é gente? Ah Quer saber Eu posso voltar E tentar pegar energia Mas não vou não Uma coisa legal É o seguinte Se ele tivesse voltado Mais e pisado O chão reage a ele Do mesmo jeito Que reage a mim Abre a porta Do mesmo jeito Aqui Vou dar uma pausa Essa tela É feita para o jogador Cometer um erro Ele induz o jogador Ao estresse Como que induz o jogador Ao estresse? No que você entra Na sala Você já pisa Aqui no chão Elevado Se você prestar atenção Aqui tem o chão Que fecha a porta Então você vai Vim correndo Correndo Porque você viu Pisou aqui Você vai continuar Correndo Porque você viu A porta abrir E você quer Passar por ela Antes que ela feche No que você chegar Aqui Esse chão treme Você vai pular No que você pula Você cai Você vai cair Não aqui Mas um pouco mais A frente E passar Eu vou mostrar Por que isso é um erro Eu não vou Cair nessa armadilha Do jogo Eu vou Pegar aqui E vou pisar Aqui pra fechar Eu vou descer Eu vou descer Vou tomar Essa poção Zinha aqui Pra resgatar Minha energia Muito bem E agora Devagarinho Vem pra cá Lembra que eu falei De quando você cai Que o jogador Demora A se recuperar Pois é Se eu venho Correndo dali E cair No estresse Do jogo O meu Prince of Persia Que tá aqui em cima Olha que Prince of Persia Maneiro Né Esse Prince of Persia Ele vai Cair aqui E vai demorar Pra se levantar É Mesmo que eu tente Me pendurar aqui Na Nessa pontinha E desça Ele vai demorar Pra se levantar E ele vai demorar O suficiente Pra que esse cara Consiga vir pra cá E me dê uma espadada Antes que eu consiga Sequer puxar Minha espada Então o caminho certo É vir por baixo Se pendurar aqui Subir Pra poder dar Uma espadada nele Vamos lá Vou mostrar isso Olha lá Ele vem Na toda Matei Esse cara É mais difícil Do que os outros Anteriores Eu dei sorte Aqui de conseguir Matar ele Tem até uma Poçãozinha aqui Pra recuperar Energia A gente passa Essa poção Azul Ela Tira Energia É uma Maldade do jogo E é uma Maldade Ruim Porque a Diferença Que você tem De uma poção Pra outra É a cor Da fumacinha Das bolinhas Que saem ali Isso visto Na época Não tem problema Mas Visto atualmente Assim Você tem muita gente Com daltonismo Gente que não consegue Diferenciar Verde De azul Ou azul De vermelho Ou verde De vermelho Então pra eles Isso aí é tudo cinza A pessoa não tem como Diferenciar uma poção Da outra Não faça isso No seu jogo Bote um padrão Diferente Alguma coisa do gênero Aí aqui Mais uma lição Do que você aprendeu antes Porque se Na tela anterior Você pular E cair Demora pra você Puxar a espada Você tá vendo Que vai acontecer A mesma coisa aqui Se você vier correndo E cair Você vai cair Muito pra frente Não dá tempo De puxar a espada Pra enfrentar esse carinha Então você tem que pular Sem correr Pra cair o mais próximo Possível daqui Sem cair E poder puxar A tua espada Isso é um jeito De deixar A tela mais difícil E de você Mostrar que aprendeu Como é que O jogo funciona Olha só Consegui puxar A tempo De atacar ele Antes que ele me atacasse Novamente você tem Dois caminhos Eu vou pro caminho De cima Por quê? Porque é o que eu quero Ó Você viu hein? Muito bem Subi aqui Loft Espeto E ali você vê Um negócio diferente Um vaso maior Você toma Aumentou a energia Que maravilha Quer que enfim Alguma coisa Pra me ajudar Nesse jogo A gente desce aqui Vem pra cá E aí mais uma vez Um caminho fechado Só serve pra mostrar Que tem algum outro caminho Ali pra chegar lá E pegar outra poção Novamente Isso não é muito legal Não tinha muita necessidade Disso Mas Contexto da época Né? A gente desce aqui Vamos pro caminho Que a gente tem que ir Aqui não tem muito desafio Todo mundo sabe Já Cansado de saber Que esse espetinho Tem que passar devagar Muito bem Muito bem Aqui também a gente aprendeu Que tem que chegar e pular Pra poder subir E aí E aí se você prestou atenção no jogo Até agora Você sabe que pode subir aqui Olha ali A porta Só que Pera aí Deixa eu ver pra cá Não tem nada Aqui Concorda? Errado Au Minha cabeça Vamos subir aqui Ops Não? Pra cá? Pra cá É Não adianta muito Vim pra cá não Perdi uma energia A toa Então a gente vem pra cá Sobe aqui Agora provavelmente vou morrer Porque esse pulo que tem ali É difícil pra caramba Mas antes disso Ainda tem que enfrentar um guardinha Esqueci Toma Toma Não defendeu Toma Ih 40 minutos só Ainda falta jogo Pra caramba Muito bem Aqui seria a passagem Pra fase 3 Só que a porta Tá fechada Aí você vê que tem um chãozinho ali Ai Desejo em sorte Mas eu acho que eu vou morrer Morri Esse pulo é difícil pra caramba No jogo Mas É isso aí Deu pra Pra mostrar o game design Do Prince of Persia Aproveite Deixa sua curtida Assine o canal Marque o sininho Pra não perder A próxima interação Do análise Do retro design Até mais Ótimo E aí E aí E aí